Oi, gente! Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo aqui hoje, já estamos bem próximos, dia 1, dia 12 agora, o Dia das Crianças. E nesse dia, especialmente o Dia das Crianças de 2020, eu resolvi preparar esse vídeo voltando um pouco na história para que a gente possa pensar sobre esse período da infância dos 0 aos 12 anos antes da sua entrada à puberdade. Talvez, quando a gente pensa em criança, pode ser que tenhamos como referência aquelas crianças que estiveram ou estão mais próximos da gente, com os nossos filhos, sobrinhos e netos. Mas na história da infância e ao longo da civilização, nem sempre as crianças tiveram um lugar privilegiado ou com a devida proteção do que deveria ser comum entre nós, seres humanos. uma vez que não tem ainda, uma vez que a criança ainda não tem uma estrutura preparada para que possam ser independentes. Infelizmente, sabemos que nem todas as crianças têm o mesmo privilégio de ter um lar, pais atenciosos e cuidadores como merecem, principalmente nos países como o nosso, onde a desigualdade social é tão presente. Quando retornamos à história da infância, observa-se que nem sempre foi fácil vivenciar a infância. Vamos ver um pouco sobre isso por aqui, então, tá? Resolvi fazer um recorte a partir da Idade Média, que é o período que vai entre o século V e VI na Europa. Tem algumas imagens aqui para ir relembrando e escutando aí um pouquinho de um vídeo, né? Quando retornamos à história da infância, observa-se que nem sempre foi fácil vivenciar a infância. Vamos ver um pouco sobre isso, então, tá? A criança na Idade Média. Na Idade Média, para se ter uma ideia, a criança era vista simplesmente como um adulto em miniatura. Sabe aqueles filmes que a gente vê, até com o vestuário, assim, parece aquele hominho, miniatura mesmo? Às vezes, quando passa aqueles filmes dessa época, a gente pode se lembrar bem, né? A gente percebe bem como é que era a realidade naquela época. Segundo a Rie, historiador que estudou os costumes diários e escreveu um livro importante sobre a história social da criança e da família, ele nos fala que, nessa época, a criança era, portanto, diferente do homem, mas apenas no tamanho e na força, enquanto as outras características permaneciam iguais. Pelo fato de não haver uma distinção entre criança e adulto, elas eram obrigadas a aprender as atividades e tarefas do dia a dia dos adultos, onde tinha como obrigação ajudá-los na execução de seus trabalhos. Muitas vezes, essas crianças eram separadas de sua família para que fossem aprender novos ofícios em ambientes diferentes daqueles em que nasceram. Nesse tempo, assim, não tinha essa afetividade que a gente tem hoje em relação aos laços familiares, era um pouco diferente. Depois veio a época do Renascimento, as crianças do Renascimento, esse período que se deu entre meados do século XIV e final do século XVI. Inicia-se uma outra concepção da criança, porém, com a necessidade de separar-se de seus pais e família, mas agora elas se separavam para ir para uma escola. Mas, no final do século XVI, começam-se a notar algumas primeiras mudanças nesse conceito de infância, e a igreja aqui teve seu papel fundamental, onde associava a imagem das crianças com a mesma concepção de anjos, onde seriam aquelas crianças ou aquelas pessoas que não tinham pecados. E, assim, os adultos precisavam amá-las e oferecer os devidos cuidados aos pequeninos, e ainda tornar a educação sendo obrigatória. No final do século, pode-se pensar que foi o início da evolução sobre o pensar da infância, podendo admitir, assim, a fragilidade das crianças e a necessidade de prepará-las com uma formação moral para adentrar a vida adulta. O período veio depois do período moderno, a partir do século XVII, e a forma de se relacionar na família sofre uma mudança de mentalidade, onde os laços familiares começam a ser mais estreitos e surge um pouco de afetividade, onde a criança começa a ser vista com mais compaixão. Os historiadores que estudaram a infância, como a Rie e Jurandir Costa, por exemplo, entre outros, eles concluíram que a infância é um processo de construção social. Assim como ocorriam mudanças na sociedade, nas áreas da educação, artes e trabalho, por exemplo, a família, junto com a igreja e a educação religiosa, foi tornando possível pensar a infância de uma forma diferente, dando origem à infância moderna. Assim, as concepções sobre a infância apresentam variações de acordo com o momento histórico. E nós estamos vivendo um momento histórico agora com essa pandemia, vale lembrar. Houve épocas em que uma família com várias crianças era uma forte candidata para empregos rurais, por exemplo, pois significava mais mão de obra sem custos ao patrão. O tempo foi passando, as concepções de infância e da criança, de certa forma, foram respondendo aos interesses da sociedade. Embora haja muitos comentários, trabalhos e organizações que defendem os direitos da criança, ainda observamos com relação a elas muitas injustiças, principalmente aquelas que estão inseridas em classes menos favorecidas e a devida proteção que deveriam ter nessa fase, onde ainda estão sendo constituídas como sujeitos, nem sempre são respeitadas. E nesse ano de 2020, né, vamos dar um pulo aqui, né, com essa pandemia, é fundamental ter um olhar de verdade para a criança, que também pode apresentar sofrimentos, por exemplo, a observar as inquietudes de seus pais e familiares. É preciso ter um olhar diferenciado para a criança e a infância. Lembrando, né, que mesmo as crianças menores, né, embora achem que não entendam, ali ele está escutando tudo, sentindo e percebendo, né, esse momento difícil aí de pandemia. Então, que o dia agora, né, esse dia das crianças, a gente possa, né, refletir um pouco sobre as nossas crianças, principalmente as crianças brasileiras, que a gente sabe que tem situações e situações de muito sofrimento, né, e que nesse dia 12 de outubro, né, que a gente possa parar um pouquinho e realmente fazer desse dia 12, né, nesse dia que é destinado às crianças, uma reflexão e parar o que a gente está fazendo, né, para dar para elas esse sentido de que esse dia é especial, né, inventando suas brincadeiras, escutando o que elas têm a dizer, né, com o tempo necessário que precisa, que nem sempre todo mundo dispensa as crianças, né, tá, então, um feliz dia das crianças aí para todo mundo, para quem é pai, mãe, avós, tios, né, e que vamos tentar fazer um dia gostoso aí para as nossas crianças, né, lembrando sempre de que elas precisam muito dos adultos, né, tá bom, gente, era isso, né, que eu tentei trazer aí no vídeo para vocês hoje, né, para a gente não esquecer das nossas crianças, né, também muito sofrida, principalmente nessa época de pandemia. Um abraço para vocês e um bom feriado a todos, tá? E se cuidem sempre!